Olá, o Brasil em Pauta está no ar com um tema considerado estratégico para a sociedade brasileira, que é a comunicação social. Para isso, viemos aqui ao Palácio do Planalto conversar com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Paulo Pimenta é jornalista, técnico agrícola e deputado federal eleito para o sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Reconhecido pela forte atuação nas redes sociais e pelo conhecimento do setor de comunicações, trabalhou no governo de transição e foi convidado pelo presidente Lula para assumir a chefia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, ministro. Para mim é uma alegria, para mim é um prazer poder estar conversando com vocês e espero que a gente possa fazer um bom bate-papo hoje. Ministro, chegamos aos 100 dias do governo do presidente Lula nesse terceiro mandato. Eu queria começar a nossa entrevista com o senhor fazendo uma análise, como que foi este período? Olha, normalmente os governos têm esse período de 100 dias, que a gente chama que é um período para botar a casa em ordem. A própria imprensa costuma olhar com expectativa esse período inicial e conosco não foi diferente. Ainda mais que nós tivemos um episódio no dia 8 de janeiro, que foi um episódio muito impactante para a sociedade brasileira. Os atos contra a democracia, evidentemente que não estavam programados, não estavam dentro do nosso planejamento. Mas mesmo assim, nós conseguimos chegar nos 100 dias, cumprindo o objetivo que o presidente Lula estabeleceu. Qual foi a tarefa que o presidente transmitiu para o seu governo? Eu quero, nos primeiros 100 dias, devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve e que em determinado momento foram retirados. Os programas, os programas Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Família, o programa Mais Médio e tantos outros programas, são programas que têm uma memória muito positiva, muito afetiva da sociedade. Porque são programas que as pessoas lembram que em um determinado momento da vida ajudaram para que as pessoas pudessem viver melhor. Nesses 100 dias, praticamente nós devolvemos todos os principais programas para o país. Se eu me perguntar se eles voltaram iguais, eu tenho que dizer que não. Porque também nós tivemos a oportunidade de aprender com essas experiências e trazer agora esses programas ainda melhores do que eles já foram. Então, o nosso objetivo, a nossa tarefa foi cumprida, né? Em 100 dias, devolver ao povo brasileiro tudo isso que havia sido tirado do nosso povo. Agora, esses 100 dias, eles são muito simbólicos e, de uma certa forma, também se diz que nesses 100 dias existe uma certa lua de mel ali da opinião pública e da imprensa com qualquer governo que inicie o mandato. Essa lua de mel ocorreu com o governo do presidente Lula? Olha, como eu estava dizendo, nós vivemos um processo político mais recente, que era um processo muito conturbado, né? O Brasil tinha desaprendido a conviver numa relação institucional de respeito entre o governo federal e a imprensa. Muitos jornalistas que cobrem o palácio do Planalto, eu me recordo, quando ocorreu aquele episódio do dia 8 de janeiro, no dia 9, que era uma segunda-feira, o presidente Lula recebeu no seu gabinete a presidenta da Suprema Corte, o presidente da Câmara, entre outros ministros, e entraram os cinegrafistas, saíram, depois entraram os fotógrafos e saíram. E vários deles nos disseram que era a primeira vez que eles entravam no gabinete presidencial em quatro anos. Eu converso com muitos setoristas do Planalto que nunca tiveram a oportunidade de conversar com o ministro, qualquer pergunta que era feita não era respondida, era ignorada, e muitas vezes eram vítimas de violência, de violência verbal e de todo tipo de constrangimento para que pudesse exercer a sua atividade. Eu acho que a primeira coisa que a gente conseguiu foi reestabelecer esse ambiente democrático e de valorização da atividade dos profissionais de jornalismo. Apesar disso, naturalmente, existe uma ansiedade por parte da sociedade que muitas vezes não é o ritmo que as pessoas gostariam que, de fato, as coisas acontecessem. Vamos pegar, por exemplo, o programa Mais Médio. Lançamos o programa Mais Médio, mas tem que ter um edital. São 15 mil vagas. Já sabemos a seleção para quais municípios eles serão destinados. Mas existe uma primeira etapa, que é onde serão selecionados médicos brasileiros com registro. Se os médicos brasileiros quiserem, eles vão ocupar as 15 mil vagas. A segunda etapa são médicos brasileiros que fizeram curso de medicina fora do Brasil e não fizeram revalida. Só depois dos médicos estrangeiros. Então, o Mais Médio ainda não chegou na casa da pessoa. o programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos há seis, sete anos no Brasil sem assinar novos contratos do Minha Casa Minha Vida. O programa foi lançado, mas ainda não tem um contrato novo assinado, não tem nenhuma casa entregue. Obras estão sendo retomadas. Então, existe um tempo para que as coisas possam acontecer. O presidente Lula, ele é uma pessoa muito boa com essas metáforas dele e ele diz assim, sabe quando tu liga um chuveiro, né, quente e até que a água fria passe, leva um tempo, né, tu sabe que o chuveiro é quente, mas o início começa uma água fria e depois ela vai esquentar. É mais ou menos isso, né, quando você tem uma planta, né, para você poder colher, você vai ter que plantar, você vai ter que cuidar para poder chegar a hora que você vai colher, você vai usufruir. A gestão também é assim. Para que a gente possa oferecer para o povo brasileiro aquilo que a gente pretende, a primeira coisa era restabelecer os programas. Mas a gente tem consciência que isso não vai acontecer nos 100 dias. Isso leva um tempo, mas o povo tem a segurança e a certeza que o Brasil voltou a ter governo. E por isso, cria um ambiente, uma expectativa de esperança, cria uma certeza que as coisas vão melhorar. Isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para toda a população. E daqui para frente, ministro, existe uma ideia de se lançar um plano de investimentos no Brasil? São vários programas, né, vários programas que inclusive têm por objetivo dialogar com outros setores da sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que tem como faixa prioritária as pessoas que ganham até um salário mínimo ou até três salários mínimos. Mas nós temos uma carença importante de trabalhadores, de trabalhadores que ganham de três a cinco, de cinco a oito salários mínimos que nós também queremos de alguma forma, né, permitir que eles possam ter acesso a um programa de habitação popular e que hoje eles não têm. Recentemente, o presidente Lula lançou uma ação e eu costumo chamá-la de sol para todos, né, o que que é? É um programa de benefícios fiscais e de incentivos para que as pessoas possam colocar nas suas residências energia solar, né, quer dizer, hoje, quem é que não gostaria de poder ter uma energia solar que vai impactar, vai reduzir de forma sensível a conta da luz, né, enquanto as famílias olham para o vizinho e enxergam as placas de energia solar e pensam, eu também gostaria de ter um programa como esse, eu poderia ter uma ação como essa. Então nós vamos ter um programa específico de incentivo à energia solar, né, o programa do ensino integral que nós queremos ampliar e muito a oferta das vagas para o ensino integral, o programa das creches, né, para que efetivamente a gente possa dar uma resposta também a esse outro segmento na sociedade. E vamos ter um grande programa de obras públicas. O governo anterior é um governo que investiu muito pouco em infraestrutura. 4 mil obras paradas no país. Essas obras, Paulo, as 14 mil obras, elas envolvem obras rodoviárias, mas elas envolvem muito também obras que começaram e foram abandonadas, uma escola, né, para a infância, comunidade de saúde, creches, agora nós temos uma outra ação muito importante que é a ação do Ministério dos Transportes. Para que você tenha uma ideia, Paulo, e os telespectadores possam saber, nós vamos só neste ano de 2023 investirmos mais em infraestrutura rodoviária no Brasil do que tudo aquilo que foi investido pelo governo anterior em quatro anos. É o ministro Renan Filho, que é o nosso ministro dos transportes, ele tem uma enorme tarefa. A nossa malha rodoviária do Brasil, ela ficou atirada, ela está extremamente precarizada, né, muitas rodovias estavam praticamente intransitáveis, né, e nós vamos esse ano ter dinheiro para manutenção, para dinheiro para conserva, mas também para retomar investimentos, obras novas, duplicações, obras que já estão começando a ser entregues. a partir do mês de abril agora, nós já vamos ter obras concluídas, trechos de obras concluídas, que nós começaremos a fazer a entrega delas em todo o Brasil. E a economia, ministro? A equipe econômica lançou as novas regras fiscais, o presidente Lula sempre fala da importância da geração de empregos, do crescimento econômico, da melhoria da qualidade de vida das pessoas no país, principalmente as mais podras, o presidente sempre cita isso. As novas regras fiscais vão reforçar esses pressupostos e fazer com que a economia volte a crescer no país? Nós acreditamos muito nisso. O presidente Lula acredita muito. O presidente não governou durante oito anos. E o Brasil nunca teve tanta responsabilidade fiscal como foi no período do governo do presidente Lula. Mas foi o período em que nós fizemos superávit, mas nós crescemos muito. O presidente Lula costuma dizer que ele não é contra metas e objetivos. Mas assim como você tem uma meta que é a inflação, você tem uma meta de gastos, você também precisa ter metas de crescimento, metas de geração de emprego, metas de combate à fome. O país tem que pensar a sua gestão e o seu desafio enquanto uma totalidade. A proposta que nós estamos apresentando da Arca Bolsa Fiscal, ela é uma proposta que consegue juntar as duas coisas. Ela demonstra claramente uma responsabilidade, mas ela não abre mão de reservar parte do recurso para investimento, para o Brasil poder crescer, gerar empregos, distribuir renda, melhorar com a qualidade de vida do nosso povo, que é o grande desafio de qualquer governo. Ministro, a gente está indo para o intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor, quando a gente retomar o segundo bloco, o senhor já responder para a gente que é o combate do governo federal em relação às fake news. Estamos conversando com o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presença da República, Paulo Pimenta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em pauta. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado é o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presença da República, Paulo Pimenta. Ministro, vamos retomar aquela pergunta do final do primeiro bloco, então, como o governo federal está combatendo as fake news? Olha, esse assunto é o assunto que hoje preocupa governos do mundo inteiro. eu nessas viagens internacionais que o presidente faz, eventualmente, quando eu acompanho ele, eu tenho conversado com pessoas que exercem essa função que eu tenho em outros países, eu tenho conversado muito com os embaixadores e esse fenômeno das fake news, da desinformação, hoje ele é um enorme desafio para a sociedade moderna. É um fenômeno que com as novas tecnologias ele ganhou uma outra proporção e nós temos que pensar como enfrentá-los no limite da garantia, da liberdade de expressão, de cláusulas tão importantes para nós que estão na nossa Constituição Federal. Mas o governo federal, talvez ele seja uma das maiores vítimas das fake news. E nós cuidamos exclusivamente das questões que dizem respeito ao governo. nós não somos uma agência de checagem. A nossa obrigação é esclarecer a população sobre desinformação que são difundidas sobre ações, iniciativas do governo. Vou dar dois exemplos. Recentemente nós lançamos uma série de editais de fomento na área da cultura e surgiu uma fake news dizendo arte sacra será banida dos editais do governo federal para incentivo à cultura. Isso é mentira. Isso é verdade. Então você precisa trazer essa informação para que o cidadão saiba que não é isso que o edital prevê. Mas nesse período mais recente uma das fake news mais perigosas eu diria assim criminosa contra o Brasil são as fake news que envolvem a campanha de vacinação. A ministra Anísia ela não esconde de ninguém a sua preocupação. O Brasil é um país que já teve 89% de cobertura vacinal. Hoje nós estamos em torno de 60%. Doenças como o sarão a poliomielite que tinham sido erradicadas voltaram a existir nós recentemente tivemos esse número dramático de 700 mil mortes em função do Covid e lá no início talvez milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se não fossem as fake news a desinformação e tudo aquilo que leva o cidadão muitas vezes a acreditar em algo que pode lhe custar a própria vida. Então para nós esse tema é um tema muito importante quer dizer nós precisamos criar uma cultura as pessoas assim como elas quando vão dar um mamar para um nenê ela bota um pinguinho na mão para ver se o lente não está muito quente assim como ela quando vai mexer no botijão de gás e ela cuida para ver se o gás não está vazando ela checa a informação ela vai atrás a informação precisa ser cuidada assim antes da pessoa divulgar um assunto compartilhar uma notícia ela precisa saber qual é a origem daquilo tem uma fonte confiável né então nós queremos estimulamos a sociedade a que a gente crie uma cultura daquilo que eu chamo de um ambiente saudável nas redes sociais e acho que o governo tem um papel importante é um forçado importante para que a gente possa cumprir esse objetivo e por isso a nossa campanha Brasil contra a fake agora essas fake news elas são propagadas por grandes plataformas grandes empresas de tecnologia mundiais e o governo está fazendo está gestando um projeto de lei para regular as big techs é do Ministério da Justiça e Segurança Pública mas eu queria saber se o senhor poderia comentar alguma coisa com a gente sobre a importância do governo estar se debruçando sobre isso existem projetos de lei no Congresso que tratam do tema o marco civil da internet é do 2014 também disciplina a atuação das big techs mas acho que o governo acredita que pode ainda aprimorar esse marco legal com certeza Paula você conta participando muito desse debate e é um outro debate que não é só o Brasil que está fazendo na Europa por exemplo as big techs tem uma regulação bem mais nós tivemos resoluções da comunidade europeia nós temos legislações específicas de países eu por exemplo gosto muito da experiência da Alemanha nós temos uma experiência recente muito importante na Austrália nós temos um debate bastante avançado no Canadá e esse tema é um tema que está sendo debatido no mundo inteiro por quê? porque o avanço da tecnologia ela não obrigatoriamente é acompanhada pelo avanço da legislação para que vocês tenham uma noção quando o presidente Lula foi presidente o máximo que a NBC tinha era o Oncute no final do governo quer dizer você imagina um mundo que não faz muito tempo onde não existia Facebook não existia smartphones não existiam Telegram aplicativos a informação não circulava com a velocidade que ela circula hoje e assim por diante então quando o Marco se viu na internet lá no artigo 14 ele diz o quê? as plataformas não tem responsabilidade pelo conteúdo do que elas veiculam as plataformas diziam o quê? olha nós somos né como um telefone ninguém pode ser responsabilizado porque disse alguma coisa para outra pessoa no telefone isso a vida resolveu a vida resolveu por quê? porque as plataformas hoje são muito mais meios de comunicação do que qualquer outra coisa então lá no início quando começou a surgir né proibições de veicular conteúdo pornográfico ou de pedofilia as próprias plataformas tiveram que se adaptar né e elas mostraram que elas tinham filtros que permitiam enxergar o conteúdo que elas estavam veiculando então não só elas veiculavam como elas através de filtros e de algoritmos definiam o alcance ou não de um determinado conteúdo durante a pandemia nós vivemos um processo gravíssimo e mais uma vez por mais que o artigo 14 diga que as plataformas não tinham responsabilidade sobre o conteúdo muito conteúdo foi retirado na internet por conta das plataformas pela disseminação de informações não científicas de informações criminosas que certamente ajudaram para que muitas pessoas perdessem a vida depois nós tivemos aqui o episódio da campanha eleitoral onde uma norma do tribunal superior eleitoral estabeleceu procedimentos e deixou claro que as plataformas tinham sim responsabilidade sobre o conteúdo que elas veiculam depois nós tivemos a experiência do dia 8 de janeiro onde boa parte dos atos criminosos foram organizados por dentro das redes sociais algumas delas transmitiam o quebra-quebra ao vivo monetizadas então a sociedade brasileira não aguenta mais não tolera mais essa tese que era nós não temos nada a ver com aquilo que a gente veicula a Alemanha ela aprovou uma legislação que eu considero muito interessante que ela diz o que a partir do momento que você aciona um conteúdo ou se você monetiza não é mais opinião e sim mídia quer dizer se um cidadão vai lá e diz uma bobagem posta uma inverdade ele responde da forma da lei pelas consequências daquilo que ele disse mas se esse cidadão vai lá e bota dinheiro para que essa informação possa circular para que ela possa ganhar um alcance artificial através do dinheiro ele deixa de sua opinião ele passa a ser mídia esse é o tratamento que a Alemanha dá e eu gosto nesse desenho ou a quantidade de golpes na internet pirâmides financeiras criptomoedas falsas quantas pessoas clicam num link e perdem os dados do celular tem a sua conta bancária invadida hackeada com conteúdo impulsionado é razoável que uma plataforma ganhe dinheiro para fazer com que no teu celular chegue o link de uma ação criminosa e ela não tenha nenhuma responsabilidade com isso existe inclusive uma simetria que é o hoje uma situação insustentável porque você tem você compra uma televisão você tem um aplicativo já de determinados canais que tem só conteúdo no Youtube quando você passa ali no dial da televisão você não sabe se aquilo ali é um canal de TV aberto um canal de TV a cabo ou se é Youtube aí você no Youtube um canal que transmite como se fosse uma TV no Youtube ele não precisa passar a voz no Brasil ele não tem propaganda eleitoral gratuita existe uma série de limitações por exemplo de publicidade de programação infantil eles não precisam cumprir eles não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que eles veiculam é razoável isso claro que não então essa simetria tem que ser enfrentada e o nosso governo é parceiro desse debate nós estamos assim acompanhando o debate internacional acompanhando o debate que a academia que o poder judiciário que o Ministério Público está fazendo no Brasil mas nós estamos convencidos da necessidade da aprovação de uma legislação que cria algum tipo de regulação para essa liberdade sem limites que as plataformas tem no nosso país dentre as missões aqui da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República que o senhor chefia está dar continuidade ali a empresa Brasil de Comunicação a EBC nós somos da EBC estamos aqui conversando com o senhor sobre vários assuntos eu queria também conversar um pouquinho sobre essa reestruturação da EBC ela está sendo colocada em prática é uma meta do senhor e o senhor considera que com essa reestruturação a EBC ela pode atingir um potencial que ela ainda não atingiu? Com certeza eu acredito muito na EBC nós queremos restabelecer inclusive todos os mecanismos de participação pública na gestão da EBC e a EBC deve ser pensada muitas vezes as pessoas pensam como a TV Brasil ela é muito mais do que a TV Brasil ela tem também a TV governamental ela tem a parceria com a TV na área da saúde da educação ela tem as rádios vamos agora a Rádio MEC completar 100 anos neste mês de abril nós temos a Rádio Nacional da Amazônia que do meu ponto de vista é um dos grandes patrimônios radiofônicos desse país temos a Rádio Nacional nós temos a Agência Brasil que é a mais importante fonte de informação que este país tem são milhares de pequenos sites blogs rádios jornais do Brasil inteiro que buscam a informação com credibilidade da Agência Brasil e esse papel é um papel indispensável insubstituível da EBC nós queremos investir muito no fortalecimento da TV Pública eu acredito muito nesse projeto temos um time de profissionais de altíssima qualidade e eu tenho certeza que a EBC vai sim no próximo período crescer em termos de relevância de audiência de importante e se afirmar como um grande projeto de comunicação pública no nosso país ministro infelizmente nosso tempo está acabando muito obrigado aqui pela participação do Brasil em Pauta e eu que acredito muito a vocês são 100 dias e esses 100 dias são só o começo tudo isso que a gente fez é só o começo de muita coisa que a gente quer fazer e eu agradeço muito a vocês pela oportunidade eu conversei com o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Paulo Pimenta se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto